Então vamos resumir esse conceito do Big Data, colocando alguns conceitos. Primeiro, nós estamos falando claramente de volume. Nós estamos falando aí de muitos dados. Vocês viram que isso é verdade. Segundo, é a variedade desses dados. A variedade significa que eu tenho dados dos meus sistemas corporativos, mas eu tenho os dados dos objetos que estão passando informações para mim. Eu tenho os dados que estão nas mídias sociais, eu tenho os dados de diversas fontes, então realmente tem uma variedade muito grande. Muitas vezes eu preciso ter velocidade para tratar esses dados. Talvez eu precise até ser mais rápido do que ser tempo real. Vamos dar um exemplo. Em Singapura, nós implementamos o sistema de previsão de congestionamento. Antes de haver o congestionamento, o sistema, coletando informações através de sensores, que capta o movimento nas avenidas e ruas, mais dados históricos do comportamento do trânsito e informações em tempo real, uma obra ou um acidente, passa para um algoritmo preditivo que diz que em até uma hora à frente, em alguns pontos de Singapura, haverão congestionamentos. E o sistema automaticamente mexe no tempo dos sinais e no roteamento do fluxo de veículos para evitar que o congestionamento aconteça e esse processo é contínuo. Os executivos da Autoridade de Transingapura tiveram conosco uns três anos atrás, isso é um projeto que a IBM fez em conjunto com eles, disseram claramente, olha, em trânsito, congestionamento, por exemplo, o tempo real é lento demais. E é verdade, não adianta ver, tem questionamento, vou corrigir, eu tenho que impedir que isso aconteça. Então, nós estamos falando de velocidade, nós estamos falando de volume, variedade, e também nós temos a veracidade, que eu vou comentar um pouquinho aqui, quando a gente fala de alguns dados para vocês terem essa noção que eu falei. Então, o Twitter, por exemplo, gera esses 12 terabytes por dia, muito volume. Nós temos a velocidade, você tem que tratar informações de forma muito rápida. E aí a gente começa a pensar de uma forma diferente. Quando muda a escala, a gente está acostumado a falar com volumes pequenos, quando a gente passa a falar em volumes muito grandes, muda a escala. E a gente tem que pensar de forma diferente, é a quebra de paradigma. Vamos fazer uma analogia diferente, eu vou para o mínimo. Vamos pegar, por exemplo, na nossa maneira de ver, nossos sensores pessoais, o nosso mundo físico, isso aqui é um objeto sólido. Aqui eu reconheço os objetos sólidos, e aqui eu estou num espaço vazio. Se eu for para o mundo da física quântica, isso tudo aqui não tem diferença. Isso aqui é um grande vazio. Os átomos não estão colados. O espaço entre os átomos, se você pegar o núcleo, os prótons, os elétrons, recordando aí dos velhos tempos do aprendizado, você não vê que é tudo espaço vazio. Os elétrons estão girando lá longe. Então, realmente, quando você desce a escala, muda de escala, não tem diferença entre um objeto sólido e um objeto não sólido. Tudo igual. Mas aqui nessa escala nós vemos isso. E vamos olhar para cima. Quando a gente tem essa escala imensa, a gente começa a pensar de forma diferente em alguns conceitos. Por exemplo, a nossa maneira hoje de pensar dados é baseada na escassez dos dados. Eu não consigo tratar todos os dados, então eu trabalho com escassez. Eu trabalho, por exemplo, com a amostragem de dados. Eu não posso ter todos os dados. Então eu trabalho com a amostragem. Em cima da amostragem, eu tenho cálculo estatístico que me prevê em algumas coisas. Talvez eu possa trabalhar com todos os dados. A amostragem talvez não tenha mais significado. Talvez hoje ainda tenha, mas no futuro não. Outra coisa, será que precisão é tão importante? Dependendo da escala, não. Vamos pegar um número grande. O público do país. Vamos supor que seja um trilhão de reais, seiscentos bilhões. O ano passado foi um trilhão e quatrocentos bilhões. Está crescendo. Mas ninguém chegou. Não, foi um bilhão, um trilhão, seiscentos e quarenta bilhões, trezentos e setenta e três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta reais e vinte centavos. Esse é o PIB do país. Você esquece. Você tira os zeros. Você trabalha com números grandes. Você quer a direção geral. Você não quer o número exato. Então, talvez a direção geral seja uma maneira de pensar. E aí entra uma outra questão. Quando trabalho com números grandes, o que me interessa é o quê? E não o porquê. O que está acontecendo? Eu consigo fazer previsões em cima disso e não preciso me preocupar muito por que isso está acontecendo. Isso posso tratar depois. Então, aí vocês estão vendo que Big Data, nós estamos falando em um volume muito grande de dados, e isso muda a nossa maneira de pensar. E aí dá para imaginar coisas completamente diferentes do que nós imaginamos hoje. Mudar modelos de negócio. A indústria de energia elétrica, por exemplo, pode passar a ter uma visão totalmente diferente de como ela relaciona hoje com os seus clientes. Hoje é uma medição mensal. Medição mensal, alguém mede, e eu não sei o que aconteceu daquele mês, durante o mês. Agora eu posso ter a medição, por exemplo, um minuto a minuto, do que está acontecendo com o consumo de energia elétrica daquela residência, daquele bairro, daquela região. Posso fazer leilão de energia para o consumidor individual? Ele vai dizer se ele vai usar menos ou mais energia de acordo com o consumo de energia. E o preço varia. O preço varia, só que a gente não nota, porque a gente recebe a conta no final do mês. Mas o preço de energia elétrica variou durante o mês. A gente já poderia ter isso dentro de casa, através dos medidores inteligentes e esses medidores controlando os aparelhos eletrodomésticos. É utopia? Talvez. Mas, por exemplo, na ilha de Malta, um pequeno país no Mediterrâneo, todas as 250 mil habitações, construções, esse é um projeto que nós fizemos com eles, estão hoje equipados com medidores eletrônicos. Então, isso é factível. É um país pequeno, mas mostra que isso é factível. Então, Big Data realmente não é só tecnologia, é muito mais do que tecnologia. Uma nova maneira de pensar. E nós estamos apenas no início. Nós estamos aqui. Olha o que ainda falta para os próximos anos. E vai 2020, 2030. Tem os dados corporativos, sim, onde nós temos dados gerados pelos nossos sistemas. Nós temos dados que estão, às vezes, dentro da empresa, mas a gente não usa. a interação que você tem com o call center. Ninguém usa esses dados, mas estão lá. Quanta informação importante tem de diálogo dos atendentes com os seus clientes, que não estão registrados nos sistemas corporativos. E, eventualmente, estão em formato digital. E, realmente, a gente está em formato digital. Hoje, nós usamos, por exemplo, muito mais o tráfego digital do que o tráfego de telefonia para muitas coisas. mais mensagens tipo SMS circulam no planeta via WhatsApp, WeChat e outros aplicativos do que via essa operadora de telefonia. Então, digital mais do que pelas operadoras de telefonia. O maior número de ligações internacionais hoje é feito pelo Skype. Não tem nenhuma operadora que compita hoje com Skype em termos de conexões internacionais. Então, as ligações, voz, hoje, está digital também. Nós estamos falando das mídias sociais. Realmente, isso é um fator importantíssimo e, cada vez, isso se disseminando mais e mais, nós estamos falando dos objetos. Isso tudo nos permite pensar em coisas completamente diferentes. Só que nós estamos aprendendo ainda. Uma análise do como está o mercado como um todo, como estão as empresas no conceito de Big Data, dá mais ou menos essa situação. Nós estamos vendo aí uma parcela significativa pensando. Deixa eu debater, deixa eu assistir uma apresentação, deixa eu começar a estudar. Pouca gente implementando e ainda tem gente que não está, desculpe o ignorante, não é ignorante o sentido dele, é ignorante o sentido que ele ainda está por fora da situação. Não se atentou para o que vem aí. O tsunami está em alto mar. Pouco perceptível, uma variação pequena da superfície do oceano. Mas vai chegar. E vai chegar rápido. Então, rapidamente, isso tem que ir para lá, a curva de adoção ali, vocês estão vendo, pontilhado, essa tendência deve se acelerar com certeza nos próximos anos. E na verdade, o Big Data nos traz uma visão muito diferente do mundo. Talvez uma analogia seja essa do microscópio. O microscópio, ele não inventou o germe, a bactéria. Ela já existiu? mas permitiu que nós as víssemos. E permitiu que fossem criados novos medicamentos. O resultado é uma, digamos, uma melhoria significativa na saúde como um todo da população da Terra. Índice de longevidade, na idade média e assim por diante, graças, em grande parte, à descoberta de vírus e germes causado pelo microscópio. ou, se quisermos ir para longe, o telescópio, que permitiu você pensar até em novas teorias como a criação do universo, assim por diante. Ou seja, abriu um novo cenário que os dados já existiam, as informações já existiam. Então, é isso que nós temos que começar a pensar em Big Data e rever que muitas coisas que antes eram talvez difíceis de pensar, agora são possíveis. Vamos dar um exemplo? Um setor, indústria livreira. Livros. Quando você tem uma indústria livreira, você é um editor, eu edito livros, vendi para vocês o livro, quando vocês leem um livro, eu não tenho a mínima ideia se vocês gostaram ou se vocês não gostaram. Se vocês leram de uma vez só ou leram durante dois ou três meses. Se vocês leram salteado ou leram de forma contínua. Eu não sei. Eu não posso perguntar a cada um dos meus clientes. Mas a Amazon, através do mundo digital, pode. Toda vez que você se conecta com a Amazon para acessar o site ou pegar um novo livro ou alguma coisa, ele repassa, o Kindle repassa que livros você está lendo, que parágrafos você marcou, qual a sequência que você lê os livros, ou seja, os seus hábitos de leitura. Multiplicando pelos milhões de hábitos de leituras, eu tenho um quadro muito bom de como as pessoas lêem livros técnicos, como as pessoas lêem livros romance, que tipo de leitura um gosta, o outro não gosta, e consigo fazer recomendações que vocês veem no site da Amazon e assim por diante. Então, isso são informações que antes eram ocultas e agora não passam a ser visíveis. Isso nos permite, então, ter uma visão bastante positiva sobre a exploração dessas informações. No final, eu vou passar para vocês, vai estar o link dessa pesquisa que nós fizemos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, vocês veem aí pesquisa global e o Brasil comparado, onde a percepção é extremamente positiva do conceito de uso dessas dados e informações. E pesquisas têm demonstrado isso na prática. O MIT acabou de publicar uma pesquisa dizendo que as empresas que dão uma, que tem uma visão mais, tratamento de dados mais adequado, têm ganho de produtividade de 5% em relação aos que usam os modos tradicionais como intuição, experiência para tomar decisões. 5% de ganho de produtividade é uma vantagem competitiva fantástica, principalmente em alguns setores de indústria. Varejo, bancos, é fantástico. 5% de vantagem competitiva. Então, Big Data nos obriga a pensar de forma diferente. Em vez de apenas intuição e instinto, agora eu tenho um volume de dados muito grande. em vez de apenas fazer amostragens, eu posso ter todos os dados. Em vez de até ter apenas os dados dos meus sistemas corporativos, que mostram uma parcela muito pequena do que acontece na minha empresa. Por exemplo, o que uma RP me dá de informação? Tudo o que eu vendi, meu estoque, ou seja, as minhas transações, mas ele não diz o que eu não vendi. E por quê? E talvez isso esteja nas mídias sociais. E se eu puder tratar essas informações em tempo real, é o V, velocidade, eu consigo acompanhar um resultado muito rapidamente. E na verdade a velocidade hoje é fundamental. Nas mídias sociais, tem um caso que eu acho que vocês devem ter visto na televisão, que foi um acidente ferroviário agora, duas semanas atrás, na Espanha, onde um trem descarrilou. passou na televisão, o filme, em Santiago de Campostela. A empresa ferroviária responsável pelo trem, ela levou três horas, a primeira mensagem que ela falou sobre o acidente foram três horas depois, pelo Twitter. Parece ser rápido, três horas, ela respondeu. Mas durante essas três horas, já haviam circulado dezenas de milhares, centenas de milhares de informações no Facebook, no Twitter, amplamente negativos, muitas delas até com boatos, mas amplamente negativos em relação à empresa. Hoje, a expectativa que se tem que uma empresa que queira reagir a uma situação de crise, tem no máximo 15 minutos para começar a responder nas mídias sociais. 15 minutos. Se passar de 15 minutos, a boataria é muito maior do que ela vai conseguir recuperar com um simples press release, uma notícia no dia seguinte na mídia. ela já perdeu grande valor, grande parte do seu valor de mercado se ela colocar alguma reação 24 horas depois. Se ela estivesse na bolsa, com certeza ela perdeu 10, 15, 20% do seu valor de mercado. Então, a velocidade tem que ser instantânea. Então, nós estamos falando de sim, de um approach inteiramente diferente. E o setor público, e vocês, em grande parte são do setor público, tem que reconhecer isso, as manifestações agora claramente demonstraram a incapacidade de como o governo, todas as esferas, legislativo, executivo, reagiu a isso como se fosse uma grande surpresa. Mas toda essa insatisfação estava circulando nas mídias sociais, estavam, estavam, estavam lá, gritando. Simplesmente não se ouvia, não se escutava, mas estavam lá. A mesma coisa pode servir para uma empresa privada. não sei se vou colocar minha empresa na mídia social, você já está lá, não tem que perguntar. A chance que se tenha quero participar dos debates ou não, porque vocês já estão lá, qualquer que seja a empresa. Então, o setor público está enfrentando uma sociedade cada vez mais instrumentada com equipamentos de comunicação, de compartilhamento de informações, que fazem manifestações, estão mais engajados politicamente e tem que estar aparelhado para isso. Então, nós começamos a ver que é possível, sim, começar a olhar esses dados de uma outra forma. E vamos dar alguns exemplos bem interessantes. Primeiro, eu vou dar um exemplo de um projeto que a IBM está fazendo em uma universidade de Ontario, no Canadá, aquele lá de cima, o Sick Children, que é basicamente o seguinte, é detetar infecção pré-natal, recém-nascidos. Os sinais de infecção aparecem 12 a 24 horas antes do que a infecção ser detetada pelos aparelhos, como variação da pulsação, pressão sanguínea e assim por diante. E são sinais, muitas vezes, meio aleatórios, mas um grande volume deles fazem sentido e apontam através de um algoritmo inteligente que vai acontecer, são sinais claros de uma futura infecção. Então nós temos aí um sistema que monitora segundo a segundo todos os sinais vitais, através de um conceito que a gente chama de Streaming Computing, quer dizer, os dados passam por algoritmos, em vez de você ter os dados, depois o algoritmo vai lá e pega, você coloca as regras do negócio, os dados passam por ele, e isso consegue antever com 12 a 24 horas que vai acontecer uma infecção num recém-nascido e isso realmente é muito grave. Então você consegue reagir antes que aconteça. vamos pegar o exemplo lá de cima, aqui foi um projeto do Google, um dos vários exemplos similares do Google foi o FluTrends, que eles conseguiram prever epidemia de gripe numa região dos Estados Unidos duas semanas antes dos sistemas oficiais de saúde americanos registrarem isso. Mas é muito simples, quando você está gripado nesse mundo digital, o que você faz? Você coloca uma mensagem no Twitter, você faz uma busca na internet sobre gripe, você compartilha informação, foto do seu nariz pirrando, tudo isso você coloca na internet. Se eu conseguir mapear isso e apontar para algum lugar, isso é um sinal claro. Essa mesma pesquisa foi feita por pesquisadores do John Hopkins University usando só o Twitter, pegaram um milhão e seiscentos mil tweets sobre uma determinada região e conseguiram detetar ali que há uma epidemia de gripe, também nos Estados Unidos. E um outro caso também de uso do Twitter foi ali no Haiti após o terremoto em 2010, não é? 2010, 2011. Acho que foi 2010, se não me recordo bem. Onde conseguiu se detetar que estava iniciando uma epidemia de cólera através dos tweets, dos tweet trends. Então isso é factível, sim. Aqui embaixo estão vendo um projeto da ONU chamado Global Pulse. Global Pulse propõe a antever problemas que aconteçam em países. E aí precisa da colaboração dos países. Imagina um cenário interessante. É um casal e um país vai começar a passar por uma crise econômica. Que sintomas acontecem? Bom, um, digamos, os alimentos sobem de preço e então ele troca de mix, né, do supermercado. Vê determinados produtos, compra outros produtos. Isso é um sinal isolado. O seu pleno pré-pago, em vez de você gastar 40 reais por mês, você já está gastando 20. É um outro sinal. Ou a criança, o filho adolescente, coloca no Facebook, no Twitter, comentário, pô, a vida está chata, pô, eu queria comer aquele Big Mac, eu não posso, não pude ir ao cinema. Um outro sinal. Se eu juntar tudo isso, tem claros sinais, nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de pessoas, iniciativa privada e governo, claros sinais que ali está acontecendo alguma coisa, que eu estou juntando sinais isolados, integrando e pegando milhões de pessoas. Isso aponta para sinais de problemas. E esse é o projeto da ONU, Global Post, é mobilizar a sociedade para registrar, e a gente registra isso passivamente. Eu coloco informação no Twitter, eu estou insatisfeito, eu coloco. Eu coloco no Facebook, eu estou sem dinheiro, estou procurando emprego. Então você não é forçado, você naturalmente faz. Claro que aí tem que ter apoio do governo e das empresas privadas para cederem mais informações. Então, quer ver um outro exemplo? Também feito, esse foi muito interessante também do MIT, tendência de inflação. Geralmente, o registro da inflação sai mês a mês, a gente compara mês a mês. E o que eles fizeram? Foram pesquisar diariamente milhares de sites e os preços dos produtos e veram a variação que estava acontecendo e daí fizeram, através do algoritmo, a previsão do que seria a inflação no final do mês. Então você consegue identificar quanto vai ser a inflação antes do registro oficial. Isso é um fato. E aqui uma outra coisa interessante, que é sem utilizar dados digitais, mas os equipamentos, é a identificação de focos e pontos de atenção de malária no Quênia, simplesmente rastreando o uso dos celulares. 70%, 60% e 70% das pessoas do Quênia usam os celulares, identificaram um foco ali no Lake Victoria, no Lago Victoria, e é um dos pontos principais onde as pessoas se deslocavam e levando a malária pelo mosquito, mas na roupa e tudo, através da localização do celular. comunicação via rádio, estação rádio base, mandava mensagem de texto, então eles sabiam que as pessoas iam trabalhar lá e voltavam para alguns lugares. Como no Haiti se identificou e que as pessoas diante da situação catastrófica se dirigiam principalmente para locais diferentes da cidade, fugiam de Porto Príncipe, e para onde eles iam, onde passava o Natal e o Ano Novo. Isso se identificou através do Twitter. Então você consegue realmente ter claros sinais dessa situação. Eu acho que aqui não apareceu toda a figura, não, não apareceu toda a figura, mas basicamente aqui no quadro, esse problema de compatibilidade de software, é a questão de privacidade versus transparência. Eu quero transparência dos dados, mas também tem a questão de privacidade. E um conceito fluido. talvez hoje o que eu acho que tem que ter privacidade nos próximos anos possa ser repensado. Vamos dar um exemplo? Londres. Londres você tem 500 mil câmeras distribuídas pela cidade. Em média você é filmado, gravado 300 vezes ao dia. Um cidadão londrino é gravado 300 vezes ao dia. E ninguém reclama. Por quê? Porque se sente seguro. Então até que ponto é privacidade, até que ponto é íntimo, até que ponto. Então são conceitos que ainda não estão muito bem definidos o que nós sabemos que são fluidos. O que era, o que hoje nós consideramos como privacidade no século 18, 17 não era considerado privacidade. Os banheiros, por exemplo, eram públicos. Era diferente do conceito de como a gente tem hoje. O banheiro foi sozinho. Antes não. Então são coisas que a gente tem que pensar que o nosso paradigma talvez tem que ser repensado quando a gente fala os conceitos de Big Data. Bom, para finalizar, eu queria deixar alguns pontos interessantes. Primeiro, quando a gente tem um projeto Big Data, não é um projeto exclusivamente de tecnologia, mas é um projeto de estratégia, realmente, de negócios. Comece, não olhando tecnologia, tem um monte de tecnologias. Tem Hadoop, tem... Hadoop não é Big Data, é uma das tecnologias do ecossistema tecnológico, nem vou abordar aqui. Mas é uma estratégia de negócio, vai estar na apresentação. E uma coisa muito interessante que essa pesquisa comprovou. De maneira geral, inicia-se dentro da área de TI, as iniciativas de Big Data, mas depois vão para a área de negócios e muitas empresas criam novas funções. Você tem cientista de dados, data scientist, você tem o CTO, que é o Chief Data Officer, que é um executivo que cuida desse tratamento de dados e está ligado ao executivo principal, não está nem na área de TI. Na verdade, projetos Big Data não podem ficar na área de TI, não são limitados à área de TI. Então, vocês veem a pesquisa claramente que no início começa na área de TI, depois os principais patrocinadores são os executivos de negócios, são os gestores e assim por diante. Então, é um projeto que TI, obviamente, está envolvido, mas não é um projeto que é de TI. Big Data é negócio, é o business como um todo. Claro que tem desafios e barreiras, acho que está claro aí a questão até da falta de compreensão, a compra de tecnologias, a aquisição de tecnologias e principalmente as capacitações. Então, você pega, por exemplo, uma empresa, vamos pegar uma empresa de publicidade, Ogilvy, Ogilvy é uma empresa de publicidade, todo mundo conhece, eles têm uma área que fazem o que a gente chama real-time bidding, que é fazer uma propaganda em tempo real, dependendo do contexto onde a pessoa está. Digamos, eu estou com um celular, entrei numa área, num perímetro, onde tem uma loja patrocinadora, eu recebo uma mensagem dizendo, olha, dessa loja, você está chegando aqui, eu tenho uma promoção para você, isso é em tempo real. Essa equipe que faz essas propagandas, bola isso, tem publicitário, tem matemático e tem estatístico. Numa empresa de publicidade, nós estamos falando de novas funções. Então, esse é um dos grandes desafios, é a capacitação, e as recomendações finais são essas aí, ou seja, quem está à frente dos processos Big Data são as empresas mais relacionadas com um volume maior de clientes, bancos, varejo, empresas de transporte aéreo, governo, onde o cliente é o cidadão e assim por diante. Desenhe uma estratégia, comece com projetos que demonstrem a viabilidade do negócio, use os dados internos, não só de teínas, o call center, por exemplo, e finalmente, você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. eu queria finalizar dizendo o seguinte, puxa, nós estamos vendo aí uma mudança de paradigmas, um volume imenso de dados chegando, novas maneiras de pensar, e onde isso vai nos levar? Talvez a gente tenha que pensar numa nova maneira de tratar esses dados, não da maneira como nós conhecemos hoje, mas interagindo com os computadores, com esse volume de dados de forma imensa, isso nos últimos cinco minutos, de uma forma muito mais intuitiva. Em 2011, a IBM desenvolveu o Watson, que é um computador que demonstrou ter capacidade de agir, entre aspas, inteligentemente e ganhar um programa de perguntas e respostas de competidores humanos. O programa chama-se Jopardy, está há 20 anos na televisão americana, um dos grandes hits da TV americana, público, sucesso de público, e durante 20 anos, dois principais ganhadores, são essas duas pessoas que estão aí, disputaram com o Watson e o Watson ganhou. Mas repare, embora você tenha que responder rápido, não é um programa onde a pergunta é direta. Quem descobriu o Brasil? Você aperta o botão e diz, Pedro Alves Cabral. Não, a pergunta é uma dica e você tem que entender toda essa semântica para poder responder. Por exemplo, o apresentador diria, de forma simplista, um país das Américas cuja capital tem o nome parecido com o próprio país. E você teria que responder em inglês, what is Brazil? O que é Brasil? Então, eu tenho que entender toda essa semântica, o que está por trás, até a nuance da linguagem para responder isso. não é só para isso que serve, uma das coisas extremamente interessantes é esse projeto que nós estamos até chamando, brincando aí de Dr. Watson, no tratamento de câncer. O que você já sabe hoje sobre o câncer? Primeiro que não existe um câncer, existem milhares de tipos de cânceres. E mesmo quando você pega um dos tipos, digamos, câncer do pulmão, tem várias antenas de variações que dependem muito da pegada genética da pessoa. Então, cada pessoa que sofra, digamos, de um câncer de pulmão vai reagir de forma diferente, o organismo reage de forma diferente. Ele pode ser mais ou menos agressivo e o tratamento quimioterápico vai variar de acordo com a pessoa. E você não tem condição de fazer isso individualmente. Além disso, de 85% a 90% das pessoas que são tratadas de câncer no mundo, não são em centros especializados. Então, qual é a proposta do Watson? Ter armazenado todas essas informações médicas sobre câncer e você, médico, dialogar com ele e ele te apoiar nisso. Porque é impossível o médico. Olha, repara só o que nós estamos falando ali. O conhecimento humano sobre a medicina dobra a cada cinco anos. Significa que numa determinada especialidade você vai ter que gastar 160 horas por semana lendo coisas novas para poder se manter atualizado. Impossível. Então, o que o Watson vai fazer e já está fazendo é ajudando no tratamento do câncer. Imagine isso ao longo do tempo. Tudo e qualquer paper e texto sobre câncer é capturado automaticamente e o sistema consegue interagir com o médico para trabalhar nesse contexto. Portanto, nós não podemos dizer quando todo esse cenário vai se tornar verdade. Podemos apontar a direção geral. A gente erra muitas vezes. Por exemplo, em 58 se dizia que 10 anos depois o computador reganhado o ser humano no xadrez. Ganhou, mas em 97, 40 anos depois, nós entendemos que as fronteiras da tecnologia estão caminhando nessa direção. O Big Data é a grande base disso aí. Nós chamamos os sistemas que vão estar continuamente aprendendo os sistemas cognitivos. Então, nós estamos no início dessa curva em direção às novas fronteiras da tecnologia e Big Data é o principal sustentáculo desse contexto.